Olá pessoal, estamos aqui de volta às nossas aulas. Hoje iremos resolver a questão 23 do IFMA 2019. O valor da soma, 4 elevado a 15 mais 4 elevado a 15 é... Vamos lá, pessoal, vejam só. Vamos reescrever essa soma. Vejam, essa primeira parcela e essa segunda parcela são iguais. Então, nós temos duas vezes a parcela 4 elevado a 15. Vamos ter esse resultado aqui. Agora vejam só. Reescrevendo, temos 2 vezes. 4 é a mesma coisa do que 2 elevado a 2. Tudo elevado a 15. Daí, nós temos que 2 vezes potência de potência. Vamos conservar aqui a base 2 e vou multiplicar os expoentes. Então, vai ficar 2 vezes 15, 30. Vejam que nós temos aqui 2 elevado a 1ª potência vezes 2 elevado a 30. Daí, conservamos a base e somamos os expoentes. 3 vezes 30 mais 1, 31. Daí, nós temos a resposta letra C. Vamos para a próxima questão. Questão 24. A idade de Júlia está para a idade de Pedro, assim como 7 está para 9. Se a soma das idades dos dois é 64, a diferença entre as idades de Pedro e Júlia é. Vamos tirar desse texto as informações para montarmos as duas equações do problema. Veja. Quando nós dizemos assim, a idade de Júlia está para a idade de Pedro, assim como 7 está para 9, nós estamos escrevendo a proporção. J, que é de Júlia, está para Pedro. Então, Júlia sobre Pedro é igual a 7 sobre 9. E a soma das idades? J mais P é 64. Ok? Então, esse sistema aqui é justamente essa informação que está até aqui, 64. Agora, vamos resolver. Vamos utilizar a primeira propriedade das proporções. Que diz que a soma do primeiro termo com o segundo está para o primeiro ou para o segundo, assim como a soma do terceiro com o quarto está para o terceiro ou para o quarto. O que queremos dizer? Traduzindo, J mais P sobre J é igual a 7 mais 9 sobre 7. Daí, substituindo J mais P, que é 64, sobre J. Essa soma aqui dá 16 sobre 7. Daí, nós temos o produto do meio igual ao produto dos extremos. Temos, temos 16J igual a 7 vezes 64. Daí, nós temos, simplificando aqui, ou 16 dá 1, ou 16 dá 4. Então, fica 4 vezes 7. Temos 28. Então, a idade de Júlia é 28. Então, a idade de Pedro vai ser 64 menos J. Então, 64 menos 28. Daí, nós temos 36, que é a idade de Pedro. Como ele quer a diferença? A idade de Pedro menos a idade de Júlia será 36 menos 28. 8 anos, letra D de Dado. Ok, pessoal? Então, até a próxima aula. Um forte abraço a todos.